Conhecida como imunidade passiva, as doses de proteção tomadas pela mãe durante a gravidez estarão presentes durante a amamentação e os primeiros meses de vida do bebê. Elisete Gomes, coordenadora de imunização da Semusa, destaca as principais vacinas a serem administradas nesse período. A gente tem a hepatite B, a antitetânica, que é a mais antiga, mais conhecida pela gestante, e hoje foi incluída a influenza como pré-requisito no pré-natal e a DTPA, que além do componente do tétano, ela tem o componente da coqueluche, que previne o bebê, o recém-nascido, contra a coqueluche neonatal, que deu uma subida a nível de Brasil nos casos de coqueluche neonatal. Por isso, é tão importante que a mãe tome todas as vacinas durante a gestação. O levantamento do Programa Nacional de Imunização afirma que a cobertura vacinal em gestantes nunca atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo. Elisete Gomes destaca que, ao descobrir a gestação, é fundamental que a grávida já inicie o calendário vacinal. O ideal é que ela saia da sala do pré-natal, já feito com a enfermeira, e já passe na sala de vacina para tomar. Todas essas vacinas podem ser começadas imediatamente. Não tem um tempo para esperar. No passado, tinha uma ideia de que só poderia ir a partir do terceiro mês, para que não pudesse causar uma formação afetal. Isso foi demistificado. Hoje, você soube que você está grávida num dia, no outro, você já pode começar as vacinas do calendário vacinal da gestante, preconizadas pelo Ministério da Saúde. Esta ginecologista e obstetra destaca a importância das vacinas durante o pré-natal e os riscos da falta delas. Quando a gente fala em imunização da gestante, a gente está pensando na imunização dessa gestante, que vai em pouco tempo ter o nenenzinho, como nessa criança que vai nascer também. Porque quando a criança nasce, ela nasce isenta de imunização. Então, logo após ela nascer, ela passa por um período longo sem receber imunização. Então, ela já recebendo da mãe, ela tem uma melhora nesses anticorpos, né, para melhorar a questão da saúde do bebê e evitar infecções. A médica destaca ainda a importância da vacinação contra a Covid-19 em gestantes, que seriam a Coronavac e a Pfizer. As mulheres e toda a população, de modo geral, têm muito medo a respeito da vacinação. Medo de malformação, medo de abortamento. Mas, assim, o grande risco hoje, existem muitos estudos falando que aquela gestante que não foi imunizada, ela tem, sim, maior chance de desenvolver complicações de Covid. A vacina da Covid, ela não impede a gestante de pegar, né, de adquirir a doença. Mas ela facilita, ela melhora a evolução dessa doença, então é um prognóstico melhor. E a doença, ela passa a ser menos grave, menor internação, menor risco de UTI. E a doença, ela passa a ser menos grave, né, de adquirir a doença. E a doença e a doença, ela passa a ser menos grave mesmo.